Salve rapaziada aí do canal Piloto de Jacar, seu feiura galera, bom ou não? Galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um tutorial muito, mas muito interessante pra quem tem ômega, cara. Então o que acontece? Muita gente me fala, ah não sei o que que tem, tô postando vídeo, não tem nada a ver, vai ter todos os tipos de vídeo aqui. Vou fazer o vídeo dos carros, tá vendo? Igual eu tô fazendo agora. Mas também vai ter outros conteúdos aqui, quem não é inscrito no canal já aperta no botãozinho vermelho aí, se inscreve, aperta o sininho de notificação e coloca em todos galera, que tamo batendo a meta de 100 mil inscritos feiura aqui, 100 mil feiurinha aqui, então pensa pra vocês aí. Galera, e hoje o que que eu fui trazer pra vocês nesse tutorial praticamente de ômega, né? Um dos maiores problemas de ômega é o aquecimento, cara. Galera, sexta-feira mesmo aconteceu um fato também sobre isso, sobre aquecimento com um amigo meu aí, olha lá pra você ver. Eu que vou trocar esse reservatório aqui agora, já vou falar sobre vários detalhes aqui agora com vocês, galera. Porque muita gente pergunta, ah jacaré, qual que é o problema de ômega? Um dos primeiros problemas, galera, ver se a bomba d'água tá funcionando normalzinho, se tá tudo certinho e tal. Se ela tá funcionando, você tirou aquele, se eu tirar aquele, ó, essa mangueirinha aqui, tá vendo? E ela estiver retornando água, é porque a bomba tá funcionando. Então faz esse teste primeiro, talvez o carro tá esquentando, pode ser bomba d'água. Não sendo bomba d'água, um dos segundos defeitos de ômega, que sempre todos vão falar isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Radiador, galera, radiador. Esse radiador foi criado por mim, tá? Eu peguei um radiador original, original, criei a matriz todinha dentro de um radiador original. Esses, ó, esses encaixezinhos aqui parafuso lá com rosquinha, tá vendo? Igual o original mesmo, ó lá, ó lá, do outro lado. Tá vendo? Mesmo jeito. Você vem com a aventurinha original do 4.1, encaixa certinho aí e coloca no carro, com as mangueiras no lugar. Não, perfeito, cara. Isso aqui, um radiador desse hoje, vai te custar aí na faixa de R$2.100. R$2.100, eu tô com muito radiador de encomenda aí. Infelizmente, eu tô pedindo um prazo maior pra tá entregando esse radiador, galera. Por quê? Porque não tô dando conta de pegar o tanto de encomenda que tá tendo, tá? Então, tem muita gente aí esperando. E, após eu fazer o radiador aqui, galera, vem cá pra você ver. Todo mundo fala, ah, mas esse radiador não vai caber no carro. Cabe sim, ó lá. Passa muito perto, mas porém cabe, tá vendo? Ó lá, ó. Só você dar um grauzinho ali nos trenzinhos. Olha aí pra você ver. Olha aí pra você ver a visão daqui, ó. Ó lá, ó. Ó. Passa perto. Passa perto mesmo. Mas esse radiador é o mesmo daquela, ó. Só que eu pintei de preto. Então, Coloquei o radiador no lugar aqui. Olha ali, outro ali. Radiador. E vim aqui, ó. Olha ali pra você. Tem que ficar top. O carro, esse homem, galera, não passa de 75 graus, 78 graus. Também não pode ser abaixo disso. Porque senão o carro anda muito, mas muito frio. Galera, quem não tá inscrito, vou falar de novo. Se inscreve no canal aí que tamo batendo a meta de 100 mil inscritos. Pensa. Esse carro, galera, eu quero agora, vou fazer um upgrade nele bem aqui. Colocar o reservatório. Quero levar ele em Dinamombo. Então, acompanha aí que vocês vão ver o vídeo do Dinamombo dele daqui uns dias aí no canal, tá? Galera, e como eu fui lá e comprei um... Olha aqui pra você ver. Olha isso aqui, filho. Olha isso. Vou mostrar pra vocês aqui um reservatóriozinho novinho, que já faz tempo que esse reservatório... Olha lá a diferença, filho. Você tá doido. Como eu vou colocar um reservatório zero, mas zero, galera, eu vou falar um outro segredinho pra quem tem ômega aí, tá? Então, se liga nisso daqui. Galera, eu compro esse produto aqui, ó, que é óleo solúvel sintético. Dá uma olhada pra você ver. Ah, você já cara é doido, velho. Por quê, cara? Esse óleo aqui é biodegradável para usinagem. Aqueles caras que usam torno aqui, esse trem, entendeu? Igual eu falei pra vocês, cara, esse produto é um produto usado em torno. Broca, furadeira e tudo mais. Você vai falar, mas já cresceu louco, coloca esse produto aí no... Mas por que que eu coloco ele? Dá uma olhada por quê, galera? Eu vou até pegar o outro aqui, ó. Que é até escrito mais legível. Ó, excelente poder lubrificante. Esse aqui é o mais especial pra mim. Possui excepcionais durabilidade. Excelente poder de lubrificante. Ó, excelente poder de lubrificante. Refrigerante e anticorrosivo, tá vendo? Então, o que que acontece, galera? O que que ele faz? Ele não deixa enfeljar, ele refrigera e ele lubrifica. Tipo, tem um olhinho. É o que não tem nos... O lubrificante é uma coisa que você não encontra no líquido que coloca no radiex. Você não encontra isso. Lá só tem antiaquecimento. Esse aqui também tem. Porém, é que lá é mais... É menos sólido que esse. É menos concentrado, que eu quero dizer, entendeu? Então, vamos lá. Vou montar aqui. Vou fazer a mistura aqui. Já vou tirar ali o... O reservatório. Fazer a troca do reservatório. E bora ver o que que vira aqui. Tamo junto. E acompanha até no final aí. Vocês já deixam aquele like nervoso. Vocês veem o resultado. Como é que vai ficar com o reservatório e tudo aí. Vocês já viram o radiador no lugar? Então, acompanha aí. Olha aí, galera. Soltei a sobrançadeira aqui. A água tá até limpinha demais. Tá vendo? Que eu nem andei nesse carro. Aí, o que que acontece? Vou soltar aqui. Esse carro é tão zero, galera. Que dá uma olhada pra você ver. Tá sem um parafusinho dali que esses dias eu tirei, né? Pra fazer a instalação da Futec. Olha esse aqui. Quase poucos carros tem esse aqui. De encaixe. Vou colocar o outro radiador no lugar. Vou soltar a água ali no pé. Vocês vão ver como é que tá ali a cor da água e tudo mais. E vou fazer a mistura pra vocês. Fazer a mistura e vim colocando a água aí. Vocês veem que o tanque vai ficar top. Bora. Acompanha até no final aí, galera. Falando sobre aquecimento de ômega. Aqui, galera. Eu vou soltar a água bem aqui. Eu poderia soltar ali. Mas como na posição do radiador. Eu vi que o cano é pra cima um pouquinho. Tá vendo? Então, eu vou soltar aqui. Que vai sair toda a água, tá? Então, vamos lá. Eu vou soltar aqui. Depois eu volto o cano pro lugar de novo. E faço o concentrado da água. E coloco a água pra vocês verem. Bora, bora. Aqui, galera. Na hora que eu soltar a água aqui, vai sair bastante água lá pra vocês verem. Vou soltar devagarzinho pra mim. Mas, tipo assim, vocês vão ver que a água desse carro é zero. É zero. Olha lá. Ali vai sair tudo, tá vendo? Deixa eu sair daqui de baixo. Então, você tá doido. Olha lá. Ali vai sair toda a água do radiador. Concorda comigo? Toda. Toda a água do radiador. Bora ver. Olha aí, galera. O que que acontece? Eu, geralmente, uma garrafinha dessas que fala que pode diluir pra 19 litros. Mas eu coloco duas pra... Eu coloco duas pra 10. Eu sou meio duro. Olha lá. A cor dele aí. Olha o olho. Eu vou colocar essas duas aqui. Olha. As duas. Não vou nem colocar 10 litros d'água, não. Porque eu acho que o ônibus ali, eu acho que eu não gasto uns... Acho que é uns... Se eu não me engano, esse radiador aí vai dar uns 9, 10 litros... 12 litros d'água. Vamos pôr muito. 12 litros. Já tem dois aqui. E eu completo o resto. Se você tiver água de ar-condicionado, aqui, esse suorzinho do ar-condicionado, é a melhor coisa que você faz. Se você puder juntar aquela. Porque ela não tem impureza, né? Então, só desse tempo. Mas como eu não tenho, vamos... Como é que tem, né? E o modelo. Bora, bora. Pode parar. Já coloquei o reservatório no lugar aqui, galera. Olha aqui pra vocês verem. Com a travinha certinha ali naquele lugar. Encaixei aqui embaixo, ó. Não, bonitinho. Agora eu vou depois vir e colocar as abraçadeiras aí. Tudo certinho. E bora desmontar. Montar ali embaixo de novo. Com a da água que tá vazando, né? E montar de novo com o líquido já. Que eu super indico pra vocês aí, tá bom? Acompanha aí pra vocês verem. Aí, galera. Coloquei aqui as abraçadeirinhas no lugar. A água. Agora eu vou dar partida. Mas o que acontece? Todo mundo vai querer saber quanto que foi tudo, né? Cada vidrinho daquele, cara, do solute lá que eu falei pra vocês lá. Que é negócio de torno. De torno. É na faixa de 35, 40 reais. Dependendo da sua cidade aí, quanto que vai ser. Então, quer dizer. Eu gastei 60. Vamos pôr 60 reais com eles. A água, né? Se você quiser trocar o radiador, é 2.100 reais. As ventoinhas suas usam as originais. Às vezes você já quer trocar a bomba. Bom, a bomba Xadex hoje é na faixa aí de 170, 180 reais. Então, você vai gastar aí na faixa. Sem o radiador, você vai gastar pra trocar o reservatório. 1.290 reais esse reservatório. Na internet você acha mais barato. Se você tiver paciência pra esperar. Esse reservatório é na faixa de 390. Tem ele de 390 até 290 reais. Você entendeu? No mercado aí, na sua cidade. Pra você pegar na hora, né? Então, eu resolvi colocar o tanto que combinou. Ficou muito top. Daquele modelo. Bora funcionar ali pra vocês. Pra ver se o nível vai dar tudo certinho. Bora, bora. Então, você vai gastar 290 com 60. 350. Aí, se você for trocar a bomba d'água, já é a parte. Então, eu só troquei essa parte de reservatório. Então, tamo junto aí. Bora funcionar aqui. Aí, galera. Funcionei o carro pra ver o nível dado. Tudo certinho. Esse carro é uma de fumacinha. Porque esse carro quase nunca funcionou, tá, galera? Então, praticamente, é a primeira funcionada dele, tudo mais. Depois que trocou o chicote, tem tudo. Agora, eu vou levar no Renatinho. Acompanho o próximo vídeo. Vou deixar tudo explicado pra vocês. Olha o tanto que ficou chique. A tapinha combinou demais com a cor da água, tá vendo? Olha a visão geral que teve. Então, uma super dica pra vocês aí. Eu vou dar um grauzinho nesse aqui também. Eu vou combinar também. Tirar esse óleo aqui. Lavar tudo. Passar no dinamômetro. E vai acompanhando os vídeos. Deixa o like nesse vídeo aí. Porque estamos todo dia fazendo vídeo. Vocês tem aí um tutorial falando sobre ônibus. Aqui, o carro também. Vamos ver.